Olá, galerinha do Jardim 2! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando, em casa. Tia Astrid tá morrendo de saudade de vocês. Vamos lá pra mais uma semana? Então vamos lá! Pegando a postila, na página 20, não esquecendo de colocar a data. Espero que estejam treinando o nome completo, hein? E manda a foto pra tia, tá bom? Então vamos lá! Na página 20, nessa página aqui, olha. A Astrid vai ler o enunciado pra vocês, tá bom? Com a letra D de dado, também escrevemos muitas outras palavras. Vamos ligar a letra D abaixo apenas nas figuras que começam com a mesma letra. Então vamos lá, olha. D de dentadura, de dardo, de dinheiro e dedal. Isso mesmo! Pra quem não sabe, dedal é um objeto que a gente coloca no dedo quando vai costurar, pra não furar o dedo com a agulha. Vamos lá pra próxima página? Página 21. Enquanto cavalgava rumo à cidade, Carlos lembrou que sua esposa Dora não havia escolhido qualquer presente. Ele pensou em presentear a esposa com um colar e um pingente com a letra D, isso mesmo com a letra do nome dela. Qual é a letra inicial de Dora? A tia acabou de falar, é a letra D. Vamos cobrir com glitter dourado, a letra inicial de Dora, né? Será que ela vai gostar do presente? Olha só! Pra quem não tem o glitter dourado, pode ser cola glitter. Quem não tem, pode ser canetinha amarela ou canetinha colorida. Tá jóia? Vamos deixar esse, colar esse pingente bem lindo. Na página 22, olha só. Carlos voltava da cidade com todas as compras para a família. Todos os pacotes estavam em uma sacola. Ele não percebeu quando um galho da árvore rasgou a sacola e alguns pacotes caíram pelo caminho. Observe a cena abaixo e conte quantos pacotes estão caídos pelo caminho. Olha só! Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui na atividade está pedindo para a gente colar retalhos de tecido no número 7. Quem tiver em casa tecido velho que pode recortar, jóia! Quem não tem, a gente vai fazer uma coisa diferente, olha só. Pode ser com lápis grafite ou canetinha ou lápis de cor. Nós vamos fazer vários quadradinhos no número 7. Quem não tem o retalhinho de tecido. Quem tem, vai colar o retalhinho de tecido no número 7. E para a última atividade de hoje, essa é a jóia! Com lápis azul, lápis de cor azul, vocês vão, olha só, contornar o número 7. Só que antes de contornar, o que a gente precisa fazer? Treinar com o dedinho. Nós vamos passar aqui, vamos treinar com o dedinho. E depois vamos contornar os números com o lápis de cor azul. Tá, jóia? Caprichem, mandem foto para a tia de todas as suas atividades. Um beijo e até amanhã!